Vereador Neto, da Boscada do PTB, presidente do Legislativo. Presidente, o senhor já apresentou um requerimento pedindo a restauração da quadra aqui na Praça do Sr. Gerônimo, na Vazantinha. Mas houve um requerimento do senhor, com intermediação do deputado Atila Lira, com recurso para que fosse construído um ginásio colesportivo. O que aconteceu com a verba? Não, a verba foi destinada, o deputado botou uma emenda, R$ 260 mil, para a construção de um estádio que ia ser escolhido aqui na Ilha Grande. Uma quadra poloesportiva. Uma quadra poloesportiva na Ilha Grande de Santa Isabel. E o prefeito tentou a negociação, mas não sei o motivo aqui no momento, mas houve um empecilho. E para não se perder esse recurso, foi transferido para o bairro João XXIII, que lá está sendo construído essa quadra poloesportiva. Então, esse requerimento nosso aqui é simplesmente para a gente tentar viabilizar, pelo menos, uma reforma enquanto se consegue novamente um ginásio poloesportivo para Ilha Grande, que é o que a Ilha Grande merece. Mas esse requerimento, vários vereadores desta casa já vieram aqui com o mesmo teor e a gente só está aqui hoje reforçando os requerimentos dos vereadores desta casa, preocupados também com a Ilha Grande. A Câmara vai tentar um entendimento novamente com algum representante do Piauí na Câmara Federal, na Câmara Estadual, para a construção de um ginásio poloesportivo naquele lugar? Não, a gente não tem se cansado de batalhar isso aí junto ao deputado Atila Lira, que também é um deputado, não desmerecendo os deputados que aqui trabalham, como o deputado Paz Landim, que tem um trabalho dentro da Parnaíba, vários outros deputados. Mas o deputado também, Atila, é preocupado não só com a educação, mas um esporte é educação. Então a área do deputado é educação e a gente está aí lutando juntamente com ele, inclusive o vereador Reinaldo nos disse agora há pouco que a gente pode entrar em entendimento com o ex-vereador desta casa, Herbert Silva, para tentarmos arrumar um local para tentar se trazer esse ginásio tão esperado pela Ilha Grande. Obrigado. Obrigado.